A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Qual o mais? Amém. 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 Vipra-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá- Par類-e-Par Yau Nani Maayri-e-e-バ Paraj-e-e-e O bona co- cryptocurrencies E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amado ya Puna Kaj Májare Puna Kaj Májare Amém. 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 Cê é tão bom prazer. Ai, isso é genial. Quando eu não entendi a canção, por aí o que vai? Ele é tão bom prazer. Jum! 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 O que é que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Frii! Toma-tei vai e o ful para o fim de semana. Vai no ponto foda a ful para o fim de semana. Frii! Você também! Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 ... ... ... ... ... TIA, DIÁ COCA, ONCO TÁ NA GOSHOLO NA ICO COCA, MOHECONO NA ICO COCA MOHECONO NA ICO COCA MUCHO BOÇOÇO EDINE A DA DA, TEN TE DOGUNA OTI ANTU GOSHOTO DO TIP O que é que é? Bom, vamos. Vamos, para o ator. Tô. Vão, para a gente ficar jovem aqui. Vão, e isso vai lá. Vão, e o ator. Vão, não vou, não vou, não vou, não vou. Vou só lá. Vou, vou, vou. Vou, vou. Não vou, não vou. Vai, vai. E aí? E aí? É, que aí? É, que aí? É, que aí? É, que aí? O que é isso? Amém. 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 Você não encontra mais você, você está usando esse laser. A CIDADE NO BRASIL Com oliveira do germano. Para bom ser punais? Se inscreva no nosso canal e notícias de curtir-se! Então, antes, nos vemos o beautiful earth que você já está. Isso, e... Descanso ... Mais, não é esse? Vida e quebra o bora, Mãe de vida e quebra o Tecadelo, cheio, quebrou Mãe, mãe, do bora, O 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 bora, Amém. 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 o 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